Boa noite, pessoal! Ora, a gente aqui de volta, agora com o horário certinho do Sanatia. Toda vez ele vai estar aí às 18h30. E conforme for, eu acho que ele vem até às 18h. É que eu estou aí acertando, manejando o horário das 18h. Mas às 18h30 já é dele, até às 20h. Boa noite, Sanatia. Boa noite, Vário. Tudo bem? Você sabe que eu tenho amanhecido com você falando no meu ouvido toda manhã, né? Eu acho que tem mais ou menos uns... Olha, tem mais de 15 dias que a Karen tem colocado a oração que você mandou. E todo dia, entre 3h45, 4h, ela coloca e fica até 5, 6h. E ela tira uma, coloca a outra, tira uma, coloca a outra. Eu falei, maravilha! Aí daqui a pouco os dois dormem. É um chamado da madrugada. Muitos são chamados nesse horário, às 3h. Realmente, muitos estão tendo chamada. É um horário de meditação profunda. É, tanto que você vê que eu te respondi sobre esse programa, era mais ou menos essa hora. É. Você está sendo... Você é muito antenado com esse programa e precisa, né? Ficar muito equilibrado. Então, hoje nós estamos aí com um tema legal, hoje. Dispensações dos seres superiores para elevação espiritual. E o primeiro tema é a misericórdia de Jesus Cristo. Sim. Podemos começar falando... A misericórdia de Jesus Cristo, na verdade, vem do coração sagrado de Jesus Cristo. E... Uma noite, eu tive um sonho. E lá, no mundo astral, na quinta dimensão, eu falei, hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus. Assim, tinha certeza que lá era o dia do Sagrado Coração de Jesus. Mas aqui na Terra, não era, né? Tá. Aí, eu acordei e fui numa loja em Guarapari. Na primeira loja, já dei de cara com essa imagem aqui, ó. Um quadro. Do Jesus Cristo. Não, sem a Santa Faustina. Só a dele. Que é a pintura que a Santa Faustina recebeu do próprio Jesus Cristo. E que fosse assim, espalhou pelo mundo todo. Eu comprei aquele quadro, até... Bem quanto? Um tamanho... Os 45. Um tamanho padrão que eles têm. E depois eu vim estudar o que era. São os chamados. Esse livro eu ganhei. Meu amigo... Ele deu o Conceição Machado. O que é esse livro? Ele é o Diário de Santa Faustina. Então, no tema da nossa palestra de hoje, é essa misericórdia de Jesus Cristo. Ele desejou passar através de Santa Faustina o que é a misericórdia dele, como ela atua. Mãe final, olha a grossura do livro, entende? Nós não vamos conseguir aqui passar o Diário inteiro, né? A Santa Faustina, de tudo que ela vivenciou com o Mestre Senhor do Mundo, Jesus Cristo. Mas vamos aqui... Vamos aqui... Explinar de modo geral. Mas, desde já, falando da importantíssima dispensação. O que é uma dispensação? Dispensação é toda vez que um Mestre de Luz, ele dá a oportunidade a nós, a humanidade, de recebermos uma luz, recebermos um prêmio, uma purificação, uma oração. Esses prêmios, essas dádivas, essas transmutações de carne, são chamadas dispensações. Às vezes, é um livramento, né? As pessoas colocam um livramento. Então, a dispensação do Senhor do Mundo, Jesus Cristo, o Venerável Mestre de Jesus Cristo, ele atuou com a Secretária da Misericórdia, assim conhecida e chamada a Santa Faustina. Que, desde criança, desde os 15 anos, desde muito nova, sempre teve uma vida de convento, né? De dedicar sua vida inteira. Sabendo que o amor dela era muito imenso por dedicar. Mas, se foi proibida pelos pais, por fim, conseguiu, né? Aquela vida, realmente, de devoção, de dedicação total. E, ali, ela foi recebendo iniciações, né? Até as chagas nas mãos dela. Ela já foi beatificada, santificada pelo Papa. Mas, o nosso foco aqui é falar da misericórdia do coração de Jesus Cristo. E ele diz a ela que todos aqueles que divulgarem isso terão um grande dispenso, principalmente na passagem, no momento da morte, da transição, da morte do corpo físico, né? Que ele, o próprio Jesus Cristo, estaria ali naquele momento. Daqueles que divulgarem isso, que divulgarem essa imagem, divulgarem o terço da misericórdia, que existe o terço da misericórdia, divulgarem a misericórdia do coração de Jesus Cristo. Que é uma... toda uma história, né? Então, aqui está o livro. Esse livro foi um dos livros mais vendidos da nossa igreja católica. O Diário... O Diário é a Misericórdia Divina na Minha Alma. Santa Irmã Maria Faustina... Está aí. Muito conhecido esse livro. Interessante que eu recebi esse livro... Eu fui ver na internet, ainda hoje. No dia da palestra, eu fui ver, estão lançando um livro, justamente. Lançando um filme, neste mês. Agora, em junho. Uma vez lançaram um filme de Mãe Maria. Eu vi um filme muito bom. Então, eles estão fazendo já documentários, né? Então, a nossa missão é divulgar. Eu até marquei aqui alguns trechos para ler. Só para termos uma ideia, tudo que está em negrito no livro são palavras do próprio Mestre Ascenso, Senhor do Mundo, Jesus Cristo, para com a Santa Faustina. Então, vamos ao trecho aqui, nas partes 204, do tópico 699. Em determinado momento, ouvi estas palavras. Ninguém ouviu Santa Faustina. Aí vem em negrito agora as palavras do próprio Jesus Cristo. Minha filha, fala a todo mundo da minha inconcebível misericórdia. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Neste dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximarem da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Nesse dia estão abertas todas as portas, com portas divinas, pelas quais fluem as graças. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como o escarlate. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade, nenhuma mente, nem humana, nem angélica, a aprofundará. Tudo o que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda a alma contemplará em relação a mim. Por toda a eternidade, todo o meu amor e minha misericórdia. A festa da misericórdia saiu das minhas entranhas. Desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. Vamos ver quantas palavras profundas. A misericórdia, o que é a misericórdia? É antes que ele seja um juiz, antes que nos condene nossos pecados ao inferno, a segunda morte, como é estudado no esoterismo de nós, antes que sejamos condenados ao vale de lágrimas, de dores e sofrimentos do inferno, queimando e purgando, sofrendo, ele absorve esses pecados desde que façamos isso. Toda uma... Nesse livro, façamos o quê? Eu falei no começo. Divulgar a imagem, divulgar o texto da misericórdia, divulgar esse livro, divulgar a misericórdia do coração dele. Eu recebi um chamado, porque eu tive um sonho. Sonhei, que era o dia do coração. Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus. e fui na loja e vi aquela imagem. Então, eu que já sou muito ligado e sei que sonhos têm sentido, né? E fui. E esse livro eu acabei ganhando esses dias do meu amigo Irineu Conceição Machado Filho, agradeço aqui, e estou cumprindo o meu papel, divulgando, porque eu já falava sobre isso. Esse quadro está lá na minha casa, em Setiba. Nós estamos aqui na outra base, Vitória. Então, essa divulgação, porque a Samus Lighthouse fala que todo mestre da censo, ele tem no seu corpo causal de luz. É como se fosse... Se vocês estudarem a imagem do Eu Sou, existe uma camada, cada mestre tem uma camada grossa, assim, do Eu Sou dele, que é tudo que ele fez na vida, de bom, de bem, aquilo acumula. Nós temos também, cada um de nós, mas quando o mestre é a ciência, aquele grande reservatório do corpo causal é imenso. Por exemplo, o Diwan Uritas, da Chama Violeta, diz que é maior do que o próprio planeta Terra. Então, são reservatórios imensos. Então, estou falando agora em linguagem mais técnica, já abordada pela Samus Lighthouse. que não nem é abordada na linguagem do cristianismo. Mas, simples do livro, já podemos, porque, tem ideia, porque ele fala e diz, já nas páginas 278, tópico 1074. Minha filha, querida, escreve essas palavras. Hoje, o meu coração descansou neste convento. Fala ao mundo da minha misericórdia, do meu amor. As chamas da misericórdia me consomem. Desejo derramá-las sobre as almas humanas. ó, que grande dor me causo quando não querem aceitá-las. Minha filha, faz o que está ao teu alcance para divulgação do culto à minha misericórdia. Eu completarei o que não conseguires, diz a humanidade sofredora, e se aconchegue ao meu misericordioso coração, e eu a encherei de paz. Diz, minha filha, que sou puro amor à própria misericórdia. Quando uma alma se aproxima de mim com confiança, enche-a com tantas graças que ela não pode encerrá-las todas em si mesma e as irradia para outras almas. As almas que divulgam o culto à minha misericórdia, eu as defendo por toda a vida como uma terna mãe defende o seu filhinho e na hora da morte não serei para elas juiz, mas sim salvador, misericordioso. Nessa última hora, a alma nada tem para a sua defesa além da minha misericórdia. Feliz a alma que durante a vida mergulhou na fonte da misericórdia, o que não será atingida pela justiça. Escreve, tudo o que existe está encerrado nas entranhas da minha misericórdia de uma forma mais profunda que a criança no ventre da sua mãe. Quanta dor me causa a falta de confiança em minha bondade. Os pecados que me ferem mais dolorosamente são os de desconfiança. Então, essas são também palavras até a palavra desconfiança, também são palavras do próprio Jesus Cristo. Por isso que ali no quadro está Jesus em voz eu confio escrito abaixo da imagem, abaixo dessa imagem. Não é a imagem com ela, é só a imagem dele, entendeu? A imagem dele no quadro. Depois eu vou procurar até ver o filme no qual o cinema está passando, que está passando. o meu querido da próxima é a misericórdia de Saint-Germain. Próximo tema. Misericórdia de Saint-Germain. Ok. Então, só encerrando essa aqui, a misericórdia de Jesus Cristo, então é isso. Então, se nós invocarmos o texto da misericórdia, fizermos e tudo isso, teremos muitas dádivas, graças, absorções. Porque um mestre a senso, ele existe para isso, para nos ajudar, nos orientar. E cada qual tem a sua força, potência, raio, autoridade. Esse é o raio, um dos raios mais atuantes, todo mestre tem todos os raios, mas o raio mais atuante de Jesus Cristo é o raio rubi do amor incondicional com o Senhor do mundo, derramando essa misericórdia infinita e incalculável e mensurável para toda a humanidade, desde que a invoquemos, divulguemos de acordo com as técnicas específicas, muito bem orientadas, faladas, descritas neste livro. A Santa Faustina também, se vocês dizerem Santa Faustina na internet, vocês podem mergulhar no mar de conhecimentos, está sendo lançado um filme no Brasil agora, que, com maior coincidência, quando eu marquei com o Wagner sobre esse tema, eu não sabia que estava tendo o lançamento do filme agora, no Brasil, você vê que o povo brasileiro está tendo um chamado sobre isso, em especial, nada por acaso. Fiquei impressionado quando eu vi a coincidência, se eu colocar o tema e ter esse filme sendo lançado agora, nesse próprio meio de junho de 2020, agora, tudo bem atual, bem atual. Então, falando de outros mestres, vamos para o outro que o Wagner colocou agora, que seria a misericórdia de Saint Germain, porque, segundo o ensinamento, quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, ele perdoou, ali houve uma uma purgação dos pecados pela humanidade, mas cada um de nós, segundo Saint Germain, pode transmutar os carmas pessoais, também, invocando esta chama violeta que é já a misericórdia de Saint Germain. Então, são muitas dispensações, a gente tem que entender isso, que nessa multidiversidade das hierarquias de luz, nós não podemos ficar presos a só uma hierarquia, uma escola, e quanto mais holísticos nós somos, como aí na divulgação da TV Galáctica, a gente tem que falar por amor, obrigação, esse leque de oportunidade, de dispensações de mestres. E o Saint Germain é essa dispensação da chama violeta, que ele transmuta os carmas. O que é transmutar? Aquilo que acontecer não vai acontecer mais, de ruim. Então, são 15 minutos diários, no mínimo, e se faz lendo, né, lendo na ciência da palavra falada, esses decretos que eu chamo do leito. Saint Germain foi o mesmo Cristóvão Colombo, Abram Lincoln, Francis Bacon, Rogers Bacon, Santo Albano da Igreja Católica, foi o Mago Merlin, no Templo de Atlântida, ele foi um grande sacerdote da Atlântida, e aí, por último, foi o Conde de Saint Germain. Ou seja, ele já atuava no bem da humanidade, por centenas e milhares de anos. Vamos percebendo essa grande autoridade, essa grande por que se tornar o senhor do mundo, por que se tornar um churran do sétimo raio, são seres que trabalham arduamente, que já carregaram a sua cruz, cumpriram o seu projeto divino e acenderam. Então, eles têm essa autoridade de fazer essas dispensações, dispensações que alteram os nossos carmas, impedindo que sejamos julgados e sentenciados à dor, ao sofrimento, à doença, a ir até ao inferno. Então, por isso, nós estamos aqui focando nesses tópicos. A misericórdia de Jesus Cristo, agora a misericórdia de Saint Germain, temos que realmente estudar esses mestres. Você vê que o mestre de Saint Germain, por exemplo, o mestre da política e da economia e muitos problemas políticos e econômicos no Brasil e no mundo, poucos exercitam essa invocação de Saint Germain, a invocação da Chima do Leto, pedindo a transmutação dos carmas políticos e econômicos e não só políticos e econômicos e todos os outros. Então, esse é o convite em quase todas as lives e palestras que eu estou sempre falando da Chama Violeta, do Sétimo Raio, que acredito ser uma missão minha, acredito, não tenho certeza porque eu nasci no dia 16, 1 e 6 da 7, no mês 7, 1977. Então, tenho muito 7, que é o Sétimo Raio, E o próprio Jesus Cristo diz, perdoai 70 vezes 7. O que é isso? ele já conhecia, Jesus Cristo já conhecia o Sétimo Raio, um chutou isso. Então, é uma ciência do Sétimo Raio. Violeta vem do Iof, que é do latim Iof, que é íon, a menor partícula, ela tem a capacidade de permear essa cor, quando invocando, permear todas as partículas, células, moléculas, transmutando tudo que é de carne, ruim, dor, sofrimento, em luz, amor e mestria gerando essa luz. Então, invoquemos a chama do leiro e, assim, a gente evita até catástrofes mundiais, porque o Wagner estava agora falando comigo, que, não vou mencionar nome, não importa, mas uma pessoa desesperançosa, um astrólogo falando, já era, acabou com tudo, não tem, e é justamente o contrário, o Saint Germain fala, uma profecia ruim, até mesmo de uma catástrofe mundial, planetária, uma morte, ela existe, essa profecia, não para que a gente fique de braços cruzados, esperando, e chorando, e lamentando, e desesperado aquilo acontecer, mas para que nós tenhamos a atitude de revertê-la através da invocação, no caso do Saint Germain disse, da chama violeta, mas invocando Jesus Cristo, o texto da misericórdia, divulgando, também se transmuta, nós temos várias fontes que transmutam o carma, essas dispensações de Jesus Cristo, falamos, as dispensações de Saint Germain que falamos, os textos e rosários todos de Mãe Maria, quem foi a mãe de Jesus Cristo, com os enxertos das crianças de Fátima, temos as purificações dos serafins e dos mantras de purificação, como Hare Krishna e os outros. Respondendo a esse colega do Wagner que falou, não, já era, o mundo acabou, eu até conheci um grupo gnóstico que nem falou, não importa, já era, não tem jeito, eu acredito que os maiores guerreiros da luz, todos nós estamos aqui, ainda que visse um meteoro vindo em nossa direção, nossa frente, a gente ajoelhasse e pedisse e fizesse, porque nesse ínterim, aquele meteoro vindo até aqui, se você pedir, pode vir um UFOzinho, puf, explodir aquele meteoro, isso é só um exemplo, né, do que a lei divina pode fazer por nós, como já fez, vocês dizem, OVNI destrói meteoro no México, OVNI destrói meteoro na Rússia, OVNI destrói meteoro no Japão, nós vemos muitos meteoros gigantes que iriam devastar cidades inteiras, como uma bomba atômica, sendo ali desintegrados misteriosamente por um objeto que passa, um raio, para quem sabe entender, como pinguir a letra, ali a gente sabe que foram essas intervenções desses amigos, esses terrestres, mas com a concessão, permissão e autorização de Anubis e os 42 de Isla Divina que ouvem as preces, as dispensações de misericórdia de todos esses mestres e seres de luz. Então, vamos tomando conta da grandiosidade da missão de cada um em fazer esses pedidos, em divulgarem-os, que antes que fiquemos nos lamentando, antes que fiquemos desesperados, antes que entre o pavor, o medo, o pânico ou a descrença, que tenhamos fé e façamos os pedidos das invocações essas, façamos esse texto da misericórdia, invocamos a chambuleta, invoquemos, façamos os textos, os rosários, tudo isso que eu venho dizendo. Porque, como disse Jesus, de todos os pecados que mais me ferem é o da desconfiança. o que é isso? A pessoa, não, não vai ter jeito como esse ser que falou com o Wagner. Não tem jeito como os gnósticos que falaram comigo em certa ocasião. Não tem jeito mesmo, não. Tem que acabar mesmo. Eu vejo isso como um ato de falta de fé, de falta de esperança. A gente sabe que realmente existem os pecados, mas você vê, quanto mais você estuda, você vê, o Senhor disse isso nesse livro, A minha misericórdia é infinita, é capaz de perdoar todos os pecados. Mas, aí tem aquele grande mais, é preciso invocar. Agora, eu sou um astrólogo importante, sou carol, tarol, tarol, ólogo, quiropático, pode ser o que for, mas não está se invocando, não está, nós estamos vendo essas relíquias, dessas dispensações, desses mestres à luz, esse momento tão periclitante, essa transição planetária, tantos problemas, realmente é um lástimo, isso que fere muito, de todos os pecados, o que mais fere é a desconfiança, que leva a não prática, que aquele que, com o fim, tem fé, vai invocar. Ele sabe que aquilo é uma lei, ele sabe que, como a gente estuda na Samudat House, nenhum pedido, nenhum pedido fica sem a resposta, todo chamado compelha a resposta, desde que se faça respeitosamente, humildemente, então, isso é uma missão de cada um de nós, seres humanos, usar o nosso livre-arbítrio. Eu peço agora o Wagner Norin, está online, Wagner, do nosso terceiro tema, ou assim, progredindo. Vamos lá. Colocar o óculos, que agora tem que ter, 52, agora tem que ter. A misericórdia de Mãe Maria. A misericórdia de Mãe Maria, também, mais uma mestra, a arcanja, né, que desceu nessa missão dela de trazer o grande Senhor do mundo, Jesus Cristo, os terços também. Ela fala, se vocês soubessem o poder do terço, os livramentos que acontecem, o Portugal se livrou da última Segunda Guerra Mundial, todos os países foram devastados na Europa, ele se preservou. Então, ela, esses terços, todos os terços da Mãe Maria fazem grandes livramentos, muitos livramentos, que são chamados as dispensações dos mestres da Censo da Luz. Então, quando uma família se junta e faz um terço, aquilo, ele traz paz à família, traz amor, traz harmonia, compreensão, curas. Então, por que não fazer? Por que não invocar? Por que não divulgar? Se é isso que a gente busca. Parece que é uma incoerência, entende? quando a humanidade busca a felicidade, existem seres que falam, ei, estou aqui. Eu desci, voltei, galguei, eu tenho esse reservatório, eu tenho essa capacidade, eu tenho essa autoridade, eu tenho esse poder. E até existem muitas aparições. E aí, seja por preguiça, por falta de fé, como colocou, desconfiança, ou que, não sei, falta de tempo, tempo para ver televisão, ir no teatro, se divertir, brincar, tem mais, às vezes, tiram meia hora da vida, uma hora, quanto mais consciência a pessoa toma de que essas orações fazem gigantescos livramentos, livrando até muitas almas do inferno, livrando a humanidade de catástrofes. Então, nós vamos tomando essa consciência. Então, as dispensações de Mãe Maria, nesse terceiro tópico, é mais uma oportunidade da justiça divina, da lei divina, que antes que caia sobre nós, recaia sobre nós, a justiça, antes que recaia a cobrança pelos nossos pecados, esse texto, ele transmuta isso. Ele evita essa doença, ele evita o que acontece, essa morte, até a morte, livrando da morte, do inferno, porque a pior das mortes, não é quando a pessoa perde o corpo físico, né? A pior da morte é quando ela, mesmo em vida, perdeu a oportunidade de ir para o céu, porque perder a oportunidade de ir para o céu, ela acontece em vida ou na transição da morte, porque essas promessas de Jesus Cristo, de Maria, que no momento da transição, da passagem, da morte, é uma promessa de naquele momento, até no momento da morte, ter um alívio, ter uma confiança, uma certeza e de ser assistido e direcionado para os templos de luz, ou hospitais de luz ou como coloca Chico Xavier como o nosso lar ou centros de habilitação, enfim, dar continuidade ao processo da evolução espiritual sem ser lançada no lago de fogo do abismo, que é a segunda morte. Então, veja a importância dessa conexão com esses mestres da luz, o Senhor do mundo, Jesus Cristo, São Germain, Mãe Maria, São grandes expoentes de salvação mundial. A Mãe Maria, por exemplo, fala que o contexto, esse problema do governo oculto, o comunismo mundial, o dragão comunismo mundial, é onde ela, o seu manto, cobre, envolve e protege um país, uma nação inteira, até um continente, contra o comunismo. É como se as forças daqueles seres das trevas fossem minadas. As pessoas se sentem... Alguém já deve ter sentido algum dia que fica totalmente... Teve uma febre, fica pálido, fraco. É isso que ela faz. Ela chega, por exemplo, num projeto maligno, vamos supor que tem uma reunião de magos negros, aquele manto de amor, ela neutraliza aquilo que eu tinha. Mas no jogo do bem e do mal, em que tem que se respeitar o livre e a vida da humanidade, esses mestres só podem atuar nessa neutralização desses corpos do mal a pedido de nós, da humanidade. Os textos da Mãe Maria, das canções de Mãe Maria, servem muito bem para isso, de forma totalmente eficaz, tanto quanto a chama violeta, tanto quanto a misericórdia de Jesus Cristo. A gente sempre percebe um joguete muito familiar, porque essa é a chamada Sagrada Família, Jesus, Maria e José. Uma das encarnações de São Germão foi José, justamente o pai de Jesus Cristo. Então, vê que essa Sagrada Família, colocada pela nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana, do Cristianismo Primitivo, pregado por Jesus Cristo e não distorcido pela Igreja, é uma família realmente superpoderosa, que tem essa autoridade de livrar a humanidade de terríveis carmas. isso não é à toa que isso existe nas igrejas católicas nossas, por mais distorcido que possam ter acontecido, que é que o Papa e algum Papa tenha feito, houveram a Santa Inquisição, o Conselho de Nisseia que retiraram, adulteraram, mas os mestres nada tem a ver com o pecado da humanidade, há que se diferenciar os falsos profetas, as falsas religiões do verdadeiro ensinamento dos mestres. Muitas vezes nessa confusão entra a descrença, entra a falta de prática, a generalização de que tudo não existe mais nada, é onde o ego do ateu se aproveita como pega tudo isso, essas traições da Igreja como prato feito para aniquilar, dizer que não existe nenhum mestre, dizer que não existe nenhuma dispensação dessa, não. que não tenhamos como desânimo e desconfiança esses seres de luz pelas distorções que o próprio homem fez, mas que mantenhamos a nossa fé nesses seres de luz pelos que eles realmente foram e continuam sendo e continuarão sendo, que querem ser. por isso que existem essas aparições, por isso que existe esse livro, por isso que existe esse, por isso que eu tive esse sonho, estou aqui falando, para dizer, apesar de tudo que muitos cardeais, bispos, papas ou padres traíram a Igreja ou foram vilões, mas não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a nossa Igreja. A cristalinaridade do ensinamento ela continua. externe da questão que Jesus Cristo passou, continua, e até outras misericórdias surgiram, como Santa Faustina veio agora, 1800, 1900, esse último século, ou seja, reforçando justamente tudo isso que poderia ter se perdido. São Germain também, as dispensações de São Germain são muito recentes, as aparições de Fátima são tudo nesse século, de um século para cá, querendo dizer assim, ah, o ser humano distorceu tudo em dois mil anos, nem por isso eles desistiram da humanidade e continuaram enviando outros missionários, outros intermediários, mensageiros, somos nós. Elisabeth Clara e Profete e Marquelle e Profete da Santa Tiveram contato com o São Germain, tiveram contato com Jesus Cristo, tiveram contato com a Mãe Maria, você vê a Santa Faustina, muitos outros aparições, então, se as pessoas duvidam dos ateus é porque não pesquisaram, não leram, e quando a pessoa pega um livro desse aqui, por exemplo, nessa lei, ela percebe, por exemplo, eu tive um sonho, eu percebo, não é à toa que eu tive aquele sonho de a imagem, fui guiado, ganhei o livro, tive um amigo que tinha o livro, depois se percebe muito da conexão com as peças que vão se encaixando e da missão que a gente realmente tem que fazer e divulgar isso. Infelizmente, muitas vezes, intervém em todos aqueles que ouvem, a desconfiança, a preguiça, a vontade que colocam como justificação para não decretar que você vai perder o tempo, vai perder o tempo da televisão, vai perder o tempo do futebol, vai perder o tempo da cachaçaria, vai perder o tempo do besterol, não, eu não, é o ego, isso aí é o ego, agora, se você encarar a coisa diferente e falar, não, tem uma missão, eu vou fazer, eu vou falar, é importante, estou salvando almas, o que mais importante pode ser que isso? a pessoa cai a ficha, não é que a gente vai ficar sem poder se divertir, sem poder, claro que Deus é misericordioso, sempre vai haver um lazer, sempre vai haver, isso faz parte da vida, mas quando você pega uma vida da pessoa, é só bagunça, só pé, só cachaçaria, aí tem algo de errado, a humanidade não está no momento assim, da gente já estar festejando o triunfo, nós estamos num momento de, da batalha decidida, decisiva, de estar realmente divulgando tudo isso, tudo isso, cada vez mais profundidade, então vamos pesquisar, propriamente aqui, eu só estou fazendo as indicações, das pensações de Jesus Cristo, São Germain, Mãe Maria, a gente tem que estudar, tem que pesquisar, no meu site, por exemplo, SoundCloud, Sala de Kumara Galaxial, nós temos ali muitas invocações de Jesus Cristo, Mãe Maria, de São Germain, mas não é só ali, não estou fazendo propaganda só do meu peixe, olha o livro aí, não tem nada a ver comigo de forma, tem nada de comércio, não tem nada, então eu peço o Wagner agora para falarmos do outro tema, é online, Wagner? Estou, meu querido, estou aqui, vamos lá, colocar o óculos aqui, quatro, palestrantes ufológicos, modernos, espiritualidade verdadeira, discernimentos das falsas religiões, e das verdadeiras religiões. Sim, 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 eu fiz uma pincelada já, instantes agora, sobre isso, quando eu falei que, devido à corrupção que houve na igreja, devido à a Bíblia ter sido adulterada, modificada, não consigo iniciar, então as pessoas generalizam, né, e quero assim, religião, tudo é falsidade, eu sou o fórum, meu negócio é nave, e a gente vê e observa palestrantes expoentes, palestrantes expoentes fazendo alusão a isso, de que como se toda religião fosse já caótica, muitas existem, realmente, eu sou um crítico, por exemplo, das religiões, dos evangélicos, né, de maneira geral, o que que eles fazem? Eles, retirar aqui, deu um esquentado assunto, que realmente, eles retiraram Maria, retiraram todos os santos, retiraram a questão da reencarnação, então, ficou uma coisa muito despedaçada, mas quando a gente fala de Santos Lighthouse, do Gnosticismo Primitivo, do Diário da Misericórdia, da Misericórdia de Jesus Cristo, dos Terços e Rosários, a gente não pode adorir isso, então, existe uma certa falta de discernimento nisso, porque, o nome disso é silogismo, ora, se uma, se o Papa, houve um Papa que fez a Santa Inquisição, toda a Igreja Católica está perdida? Não, então, as pessoas, para justificarem os seus erros, suas vaidades, elas generalizam tudo e descartam toda a doutrina que ainda existe sobre as religiões, o resgate de almas, como a gente vinha falando. O que, no meu discernimento aqui, como palestrante eu coloco, é que, realmente, as igrejas evangélicas, maranatas, desculpem dizer, todos os valentes de Davi, eles aboliram Maria, aboliram os santos, então, isso aí é uma grande perda, realmente, ali, eu poderia dizer que é uma falsa religião. Agora, quando você pega as palavras de Jesus Cristo, de Mãe Maria, de Saint Germain, de Gnose, de Saint-Late-Haus, o kardecismo primitivo pregado aí, o kardecismo de Chico Xavier, então, a gente não pode abolir isso. na vaidade, muitas vezes, dos ufólogos, o estar falando de nave, acredita-se que tudo é extraterrestre, tudo é nave, e perde-se essa religiosidade que fica caracterizada como uma coisa da vovó, uma coisa antiga, uma coisa arcaica, isso é religião, isso é coisa de gente velha, ou seja, o chamado modernismozinho, são os moderninhos, eu sou moderno, eu sou moderno, eu sou ufo, não é por aí o caminho. Ser moderno, em verdade, é você saber que os mestres estão atuando, que existem muitas escrituras preciosíssimas dessas que eu venho citando, principalmente desse diário de Santa Faustina, dos textos de Rosário de Maria, principalmente da Samarit House, de Saint Germain, dos Serafins, mantras, a linguagem original da humanidade, do gnosticismo primitivo, do cristianismo primitivo, aí a gente tem que invocar o Espírito Santo, o dom do discernimento, por isso que eu coloquei nesse tópico o discernimento, as pessoas não tendo discernimento, generalismo, eu não busco mais nada, eu sou ateu, porque a Igreja Católica teve a Santa Inquisição, a Igreja Católica teve o Conselho de Inicéia, aquele padre, não sei o que lá, de pedofilia, não tem nada a ver com a vida do padre, não tem nada a ver com o Papa, não tem a ver o que Jesus Cristo disse, o que Maria disse, o que os santos disseram, eu quero saber, então você coloca a sua atenção, a sua pesquisa e devoção, até no mundo dos sonhos, ou intuitivamente, mas existem escrituras ainda, oração de São Patrício, que está aí, São Francisco de Assis, Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa luz, onde eu vejo, que eu leve amor, então são orações que são eternas, a oração de São Bento das Águas Ventas, Então são coisas até em latim, o Pai Nosso, então é um saculejo que eu estou fazendo aqui, eu sei que pela física quântica que eu estou falando aqui, mesmo que poucos ouvem, mas isso ao entrar no cérebro dos que ouviram, vai emanar por física quântica e chegar até os ateus, eles se arrependerem disso, dessa desconfiança que coloca o Jesus Cristo, todos os pecados, essa desconfiança, de que não existe Deus, de que não existe misericórdia, de que não existe chamas do leito, de que não existe perdão, existe Deus, existe misericórdia, ele pode nos perdoar, mas onde está a nossa humildade, onde está a nossa devoção, o reconhecimento existe, então é todo esse estudo que na modernidade vai se perdendo, porque eu já sou, já estudei ufologia, o negócio é nave e a T, religião é coisa de igreja, igreja é uma construção de pedra, não é assim, tem palestrantes aí famosos falando isso, entende? de uma forma, eu acredito que seja até uma agia negra sutil, você tem astrólogos falando isso, você tem que mergulhar no mar da fé, da fé desses mestres da luz, claro, obviamente nós temos o nosso santo cristo pessoal, no ações da guarda, no ações do sol, mas é toda uma malha cósmica, uma teia, em que estamos ligados, linkados, cada vez que a gente invoca um mestre desse de tanta luz, é como se a gente ligasse nessa malha cósmica numa tomada especial que desse aquele brilho, por exemplo, é uma árvore de Natal, cada estrela daquela ou bola de Natal que pisca é um mestre desse, então você vai comprar uma árvore de Natal, vai colocar só a sua estrela, não, só eu, só a minha estrela brilha, sou eu aqui, porque eu tenho meu santo cristo pessoal, agora eu penduro nas naves de Natal uma nave UFO, só nave, onde está o brilho, essa árvore de Natal que pode ser muito grande e quanto maior o seu estudo sobre a multiplicidade das hierarquias, maior será a sua árvore de Natal e maiores e mais brilhantes serão os seus enfeites, estrelas, bolas, piscam, brilham, reluzem, poderão chamar a atenção de outros que caminham e veem o seu enfeite de Natal, o seu preservo, e falam, olha, que lindo, eu também quero fazer um enfeite desse na minha casa, isso é uma alegoria que eu estou falando, mas cabe muito bem para explicar, explanar isso, que é o reconhecimento desses mestres, o reconhecimento, a invocação, o estudo, o exercício da ciência da palavra falada, a divulgação, tudo isso, cada vez que você divulga, você tem um brilho, um tom de brilho, cada vez que você, por exemplo, se você invoca a chama-goleta, na sua árvore de Natal, você vai ter uma estrela de obeta, se você divulga muito, ela pode crescer, ou, então, vamos imaginar essa árvore crescendo como se fosse um enfeite nas praças públicas, aqueles enfeites que os prefeitos e governadores colocam, mas que nós temos que enfeitar, nós temos que adornar o Natal do nascimento do nosso Cristo íntimo, que aí sim, o nosso Cristo pode nascer com todo brilho, esplendor, com todo calor deste momento do nascimento, o Cristo deve nascer em todos nós, que o Cristo nasce em nós, essa é a nossa missão, quando reconhecemos esses mestres Jesus, Maria, José, os santos da igreja católica, todos eles, não significa a exclusão do nosso mestre e o mundo, pelo contrário, é um reforço a essa ascensão na luz, é um reforço poderosíssimo para essa ascensão na luz, para o nascimento desse Cristo íntimo nosso, então, eu não vejo particularmente, eu não vejo razão pela essa excursão nas religiões que, infelizmente, se alastraram pelo nosso amado Brasil, dos crentes, maranatas, presbiterianos, valentes de Javi, todos esses que excluem a multiversidade das hierarquias, é uma lástima, vamos divulgar e propagar isso, de que podemos e devemos divulgar essas hierarquias de luz, esses mestres de luz, que tanto nos amam, que tanto falam, estou aqui para que todos os pecados e cargos do mundo sejam transmutados, perdoados, para que hajam curas, existem os mestres da cura também, as cadeias de cura, tudo isso existe, e infelizmente a gente vê muito a jornal, a reportagem, a humanidade reclama, 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 vai acabar, não tem, para tirar aquela horinha da fé que Jesus falou, tem desfé e removerá as montanhas, temos que exercitar. Por favor, Wagner, o próximo tópico, com gentileza. Assímbio do contactado e assímbio do paranormal inventor. É isso. Então, nesse tópico, nesse crescimento, como diz o ensinamento gnóstico, um ego vai dando a mão ao outro. Então, o primeiro passo, tal como no comunismo, dele eleger um único governo, em geral, os mitômanos ou os fanáticos religiosos, eles têm a tendência de excluir, excluindo os santos, ele excluindo essas autoridades hierárquicas, colocando ele em evidência. A gente percebe isso em alguns palestrantes. Não falam muito só de si, de si, de si, de si. Aquele palestrante tem alguma coisa errada ali, não estou entendendo, não. Pode ser da área famosa aí, da apometria, pode ser da área famosa da física quântica. Não sei o quanto o couto citou de um lado certo ou outro. E, às vezes, fala, fala, fala de cura, mas se não cita um mestre, já não gostei. Eu, particularmente. Passou horas inteiras, vi vários vídeos, dez vídeos, falando só de nave, só de apometria, onde estão os mestres aí nisso, entendeu? Então, citar a grande fraternidade branca, citar a Sagrada Família, citar os serafins, anjos, maria, jantus, etc. Isso é quase que automático, inerente à salvação mundial e à ascensão da luz. Muitos palestrantes excluem isso por vaidade. Por exemplo, a síndrome do contactado que tem nesse top, o que é? O cara teve uma evidência no jornal porque teve realmente um contato com o UFO, uma aparição, um fenômeno paranormal e aquilo para. E para ele continuar tendo mídia, ele começa a inventar. É chamado síndrome do contactado. Não tem nada, não se entende. E tem muita gente fazendo isso, não é pouco não, infelizmente. Começa a inventar nome, o nome do seu anjo aguarda isso, pirim-pim-pim, sarim-pim-pim, não sei como, onde, como, ou porquê, não sei como, ou porquê, começa a inventar. Pirim-pim-pim, sinim-pim-pim, achim-pim, não tem nada disso. Muito mais seguro a pessoa acessar as fontes da Samus Lighthouse, é o que eu indico. E eu vejo muitas pessoas reeditando livros da chama violeta e aquilo tudo já estava escrito já na Sam Lighthouse. Então, ele está querendo vender, vender, tomar a frente de uma coisa que já existe. E os mestres já escolheram os mensageiros para isso. É como se eu pegasse esse livro aqui, alterasse alguma coisinha, ou lançasse um outro, mais colorido. E adulterando alguma coisa e não falando desse livro. Então, o cara é papel de político, só que papel de político. E o político faz isso, ele chega, quer apagar as obras do outro e tudo que ele faz é dele novo, apaga aquele, não vai ser esse método. Então, nós não somos, a religião não é política, você tem que dar continuidade àquele trabalho espiritual daquele mestre, daquela instituição. Ora, se a Sam Lighthouse escreveu bem já sobre Saint-Germain, se o mestre Raboulin escreveu bem sobre o ego, se o mestre Laxmi escreveu bem sobre... Se você vê um filósofo que escreveu bem sobre... Tem muito assunto novo para a gente fazer. Se você quer ser uma pessoa que vai ajudar a humanidade, você pode ser um quiropata, fazer a cultura, ler e divulgar o instrumento dos mestres, fazer um teatro sobre os mestres. Ou seja, a capacidade criativa que nós temos que realmente fazer é infinita de criatura. Você não vai ter o que não fazer. Cada ser humano tem muito o que fazer e muito o que ganhar, seja em Dharma, em dinheiro, em todas as partes, mas fazendo o certo de forma fiel. não querendo tomar o lugar de um mestre, querendo tomar o lugar de uma hierarquia. Então, é a síndrome do contactado é isso. A pessoa começa a inventar para querer aparecer e tomar o lugar do outro. E essa síndrome do contactado acaba se unindo a uma outra síndrome que você tem aí do inventário. A pessoa começa a inventar muita história, inventar nomes, inventar nomes de anjos. Isso a gente tem que ter muito cuidado porque o nome disso é sacrificar a humanidade, enganar, é magia negra. Se você tem um pouco para contar, conta o seu pouco. Um pouco bem contado com humildade já é muito belo. A gente deve ter exemplo desses contos de fada que vem uma uma princesa de forma muito humilde conto só aquela história simples. Aquilo é a magia da coisa. Quando você quer botar muita, florir muito. Então, contar mentira. Então, quando eu fui naquela montanha, aquela luz, eu acho que era uma nave, voltei, joga aquele mistério que dá uma dupla interpretação. Não é, fala isso não. Só vi um pisco ali. Pronto. Ótimo. Foi um pisco maravilhoso. Já é muito. Então, a minha crítica é isso nessa parte. Nessa ânsia da gente querer chamar atenção na mídia, querer abarcar ovelhas, amigos e até venda, marketing, acaba inventando muita história. Essas igrejas falsas, profetas falsas, fazem muito isso. inventam falsos milagres, que tem de falsidade nessas igrejas crentes, maranatas, evangélicos, pelo amor de Deus. Não quero nem comentar aqui. Eu só falei a saída verdadeira, o lado sujo, que o Divino Espírito Santo ilumine a nossa mente para ter o dom de ser e mesmo. Próximo tópico, por favor, vai. O governo oculto, os projetos trilionários e a vaidade pelas frotas de nave terrestre. O que que é isso? depois que o Reich de Hitler, ele foi invadido pela Rússia, Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos e a China, eles fizeram a tecnologia reversa e começaram a construir muitas naves, né? Muitas naves, realmente, a humanidade tem tecnologia de naves extraterrestres aí, até supersônicas, quase na mesma proporção de qualquer extraterrestre, mas tudo escondido da humanidade. A KGB esconde, a CIA, a NASA, existe o governo sempre escondendo, deletando, até matando pessoas que falam sobre isso. Só que eu vejo os palestrantes da ufologia que quando começam a se tornar expoente falando sobre isso, falam isso até com vaidade, até com certo orgulho. A nossa humanidade já tem certas naves, já tem certa... Eu falo isso com certo pesar, com certo não, com muito pesar, com muita tristeza, porque se todo esse dinheiro foram desviados, desviados bilhões do PIB dos Estados Unidos, do Brasil, trilhões de dólares, para esses projetos Aurora, naves, QR3B, Luke Inglater, projetos que investem trilhões na indústria de... satélites, as custas de quê? Do salário baixo de quem trabalha no shopping, salário baixo do pedreiro, da empregada do ameste, por quê? A coisa fica, a balança fica desequilibrada, você está indo muito para um lado e o outro está um escravo, é trabalho escravo. Então, se a gente vê algum palestrante aí, alguma palestra muito famosa, do Richard Shannon, por exemplo, nós já temos a tecnologia e a humanidade, não cresce o olho, não fiquemos tão orgulhados, senão, porque todo esse dinheiro poderia ter matado toda a fome da África, poderia ter sido essa tecnologia para instalar em todos os hospitais, métodos de curas muito mais adiantados, instalações, escolas legítimas, com toda tecnologia e conforto. Então, isso tudo foi desviado para cientistas ocultos, a construção da tecnologia reversa de naves sociais, oh, grande coisa, eu, porque o resgate mesmo que aconteceria das naves, seria uma das naves extraterrestres que já tem, já tiveram, sempre tiveram isso há muito tempo, nós não precisávamos construir isso às custas do trabalho quase escravo da exploração, do extermínio de pessoas que falaram sobre risco, o nióbio do Brasil está envolvido nisso, o ouro e a prata, vai tudo pronto, Trump também não é um santo, não, ele está ligado a isso, a Aliança Galáctica, mas fica nesse jogo, entre o bem e o mal, não posso ser isso, eu, se eu fosse um presidente, rasgar a boca com o verbo, botar isso aí, durei quanto tempo, durei seis meses, mas está bom, vamos usar uma roupa do homem de ferro, acabou, ou a mesma proteção dos mestres da luz, que tem seres aí falando, rasgando o verbo, que estão vivos até hoje, são os que têm proteção de São Miguel, eu peço, e cada vez mais esses projetos trevosos estão cada vez mais fracos, então nesse tópico é para que tenhamos esse discernimento, tenhamos essa até vergonha de dizer, a humanidade já tem grandes instalações, na Lua, em Marte, Vênus, bases e terra, as custas de que? De quem? Da escola do trabalho, da escola, se esse ouro, essa prata saísse do Vaticano, saísse do governo oculto, que se desse pelo menos saneamento básico para o povo brasileiro, para a África, países pobres, a estratégia do comunismo e a estratégia do governo oculto é justamente isso, a pessoa trabalhar, não ter tempo, ganhar pouco, adoecer, como é a estratégia desse coronavírus, Covid-19, que as pequenas empresas serem destruídas, arinquiladas, e sobrar as grandes empresas que iriam monopolizar e gerar o governo oculto. Mas não vai ser assim, porque nessa batalha, nós estamos aí na batalha de frente, nós que é todos esses que oram. E por mais que aparentemente assim, ah, eu ganhei, por dentro a pessoa não está tendo paz, não está tendo, não consegue colocar a chamada cabeça do travesseiro, a coisa é interna, entende? Ainda que você veja aí, ah, a Coca-Cola ganhou, não sei, vai ver como está o dono da fábrica da Coca-Cola. Como uma vez, me veio agora à mente, me veio à mente uma pessoa que conheceu a filha do Sarney, e o Sarney, que roubaram muito. Falou que ela teve nove tipos de câncer, todos os tipos de câncer, porque ela herdou essa corrupção, então, que a gente não queira se espelhar na maldade, que está vendo? Roubar tem lucro, a pessoa ganha, fica bem nessa vida, profundo equívoco de quem pensa isso. Ganha os passageiros e medíocres. Então, quando eu falo, agora que a humanidade já tem essas naves, essas bases, como acharam agora todas essas bases subterrâneas, resgatando crianças que estavam sendo torturadas, mulheres, exploração infantil, todo tipo de abuso, crônes, que esses túneis e todas essas tecnologias e instalações sejam retomadas por nós, da bondade, não para exercer a maldade, sim para que essas instalações sejam instalações da grande fraternidade branca, como você às vezes pega um metrô em São Paulo, como você precisa de um teatro para apresentar um teatro, que todas essas instalações sejam devolvidas agora em nome do Cristo, pelo poder do Cristo, pela majestade do Cristo, em nome de Ioto, Revolvido, Jesus Cristo e todos os mestres, devolvida a legitimidade da abundância da era de ouro para os filhos e filhas de Deus e será devolvida. Então, não há que se gabar assim, eu sou um dos poucos que sei, eu tenho essa nave, quem se gabe de ser um dos poucos que sabe que tem acesso, para mim, está dentro da maldade, porque a coisa tem que ser como um trem-bala, uma tecnologia boa, o trem-bala vai 512 por hora, mas acesso todo no Japão, no Coreia, transporte público, sem poluição, sem barulho, é isso aí. Então, da mesma forma, essas tecnologias, essas naves que já existem, já existem, devem ser retomadas para toda a humanidade, para o uso, acesso, conhecimento, como o senhor Kest vem fazendo, um trabalho maravilhoso, no meio de transporte, tecnologia, cura da era de ouro, toda essa, esses artefatos tecnológicos da era de ouro, o senhor Kest vem divulgando, do Instituto Tesla, da Fundação Kest, muitas vezes gratuitamente, mas ele está sendo muito pressionado, ainda pelo monopólio das indústrias automobilísticas, da indústria petrolífera, pelo governo oculto, e aí onde entra o poder das orações, a gente, e quando a gente coloca isso, todos esses truxes, cartéis, lobos são neutralizados, eles vão perdendo força, estão havendo muitos lançamentos de carros, eu tenho acompanhado, elétricos, como nunca houve na humanidade, todo tipo de modelo, começando já na Europa, nos Estados Unidos, está crescendo cada vez mais, já é uma grande vitória, algum tipo de Uber, a gente vê aquela tricípula elétrica, isso tem que crescer mais, vamos avançando nos pedidos, já conseguimos muitos avanços na tecnologia, sem que seja 5G, mas na tecnologia que não fere nem ao homem, nem aos animais, nem à mãe gás, nem à natureza, essa tecnologia é a tecnologia cache, dos GANS, dos geradores, de energia 1, dos hormonistas, tudo que trabalham com magnetismo e ímãs, frequências, eu citei já em palestras anteriores a cura pela frequência da biorresonância magnética, são curas por sons, cura por sons, vibrações, as melhores vibrações e sons estão na própria natureza, caminhada na beira da praia, uma trilha na mata, mas nos grandes centros quando não temos, muitas vezes, se acessa a oportunidade, então estão esses aparelhos, cromoterapia, acupuntura, tudo isso ajuda, todos temos que nos dar as mãos nessa ajuda recíproca em todos os trabalhos holísticos verdadeiros, não mercenários se excluindo as verdades cósmicas da vida e de todos, sejamos mais universalistas, mais unidos, sejamos mais inteligentes e sábios até de invocar nesses projetos de cura e de transitação de carros, de perdão, todas essas hierarquias também, obviamente, essas hierarquias de luz faladas no início dessa live, de Jesus Cristo, Maria, São Germain, todos os santos católicos, São Blatiaus, Nose, a maçonaria, verdadeiro culto, muita coisa se perdeu, mas muita coisa ainda existe e que o divino Espírito Santo desce sobre nós, dando-nos o dom do discernimento para separar o joio do trigo e toda falsa profecia, os falsos apóstolos, verdadeiros profetas, verdadeiras religiões, das falsas religiões, que isso tudo seja clareado em nome do Divino Espírito Santo, em nome de Iodo Revolver, em nome do Sagrado Coração de Jesus, em nome do Coração de Deus, o Grande Sol Central e de todas as hierarquias de luz, em nome do Santo Cris Pessoal e Santo Cris Pessoal de toda a humanidade, Santo Cris Pessoal de todos os seres que evoluem o nosso tempo solar e todo o universo ao redor do Grande Sol Central de Oceã e a Amém assim seja o que está de setembro de março. Wagner. Aqui, meu querido. Ok, chegamos no time? Chegamos no time, esse foi o último do tema de hoje, da pauta de hoje. Mas foi ótimo. Ok. espero ter contribuído um pouco. Nossa, você contribuiu muito. E o pessoal tem pedido bastante. E a gente vê que esse vídeo, ele vai passando em vários lugares, porque ele sobe no meu Instagram, ele sobe no Facebook, ele sobe no meu YouTube, dependendo, ele sobe no YouTube da Karen também, e fora a TV Galáctica, cada hora crescendo mais. que assim seja. Se tem pergunta para você, deixa eu ver aqui como é que está aqui. Deixa eu ver se tem pergunta. não, pessoal, tudo concordando com você, não tem pergunta aqui, não. Isso é muito bom. esse tema foi meio mais falar, não tem muito o que perguntar mesmo, não, foi uma coisa assim, mais de... Você falou sobre os falsos profetas, eu ando muito chateado, sabia? Porque eu vejo eu e a Karen trabalhando bastante e as pessoas copiando a gente, as nossas ideias, as nossas coisas, então ela pega, por exemplo, uma carta de baralho, então tem uma rosa aqui, eu vou colocar uma flor aqui, eu vou colocar uma mulher aqui, em vez de eu colocar uma mulher, eu vou colocar uma índia, em vez de eu colocar o nove e meio certinho, eu vou colocar meio torto, então isso tem chateado também. É, né, plágio, né, mas tem que observar muitos fatores aí, o principal fator que a gente observa na pessoa é o amor, né, porque quando eu visito alguma clínica, um consultório, eu falo meio rasgado, gente, vamos atuar com amor, vamos largar, você pode cobrar alguma coisa, você pode, é, mas vamos falar, porque a gente percebe muitas vezes uma pessoa na área, qualquer área, médica, mas quem tem medo de passar a cura porque vai perder os clientes, então, aquilo ali você vê que é o medo, né, é o medo, você não tem que ter medo, quanto mais você fala e quer curar, mas você, mais você recebe, isso é uma lei. Você vê, todo dia eu entrevisto mais ou menos um, dois, tem dia que tem três terapeutas diferentes e eu vou trazendo para a TV Galáctica, então eu vou trazendo as pessoas para ela também falar do trabalho dela, mas quando você vê pessoas te copiando, isso deixa chateado, ou ao mesmo tempo falando coisa que não deve. e falando em trabalho específico, caso alguém queira uma apometria minha específica, eu tenho essa capacidade de, não, tem um problema X na saúde, na economia, a gente pode criar, né, uma apometria para a pessoa e entra em contato comigo, 99779-6012, prefixo 27, é um trabalho de puro amor, isso aí. E quem não conseguiu gravar o número dele, é só me chamar que eu passo o número do nosso amigo aí, do nosso irmão aí. Tá ok, muito obrigado. E até semana que vem. Semana que vem. Sucesso, saúde. Gratidão. Gratidão. Gratidão.